Olá, o meu nome é Adoslav Pechev, sou da nacionalidade búlgara e fui distribuidor da equipa sênior do Benfica entre 1989 e 1991. Ganhamos a taça de Portugal no primeiro ano e a supertaça e o campeonato nacional no segundo. Fomos a primeira equipa portuguesa que chegou aos quartos final de uma competição europeia, no caso da taça dos vencedores de taças. De muitos jogos para recordar, sem dúvida para mim e de certeza para os meus colegas daquela equipa, eu jogo o que decidiu o título nacional da época de 1991. Jogamos com o Sporting, o da Portugal é avalado e naquele ambiente muito difícil e hostil sempre nos jogos entre os dois clubes. E logo o primeiro momento a recordar foram as palavras do meu filho de sete anos, quando zímos da casa para o jogo. Ele me disse, oh pai, não se preocupe, eu vou ganhar 3-2, não há nada mais tranquilizador e motivante do que isso. Entramos ansiosos no jogo, perdemos os dois primeiros setes e encontramos o nosso ritmo no terceiro, mas no quarto voltamos a perder 14-8. Nas regras antigas, os setes acabavam os 15 pontos e só pontuava a equipa que tinha a sua posse, o serviço. Foi uma impressionante reviravolta. Não é por acaso que a revista Abola considerou este jogo o jogo do ano. Quase 30 anos depois, neste momento eu não me recordo do outro jogo de voleibol em Portugal no mundo com esta história. Com uma extraordinária concentração e sempre acreditar que é possível, mas também com uma pontinha da sorte que sempre acompanha os campeões, conseguimos vencer este quarto sete. Dominamos o quinto sete e triunfámos da forma espetacular. Na última jornada, festejamos em casa o título em família. Outro momento importante individual para mim foi o meu primeiro jogo oficial pelo Benfica e em Portugal. Foi a primeira jornada da época 89-90 e curiosamente de novo contra o Sport. Jogámos na luz com uma grande expectativa. Os adeptos e os sócios que querem ver a nova equipa criou-se uma grande pressão e foi um jogo de grande responsabilidade. Ganhamos, fizemos um grande jogo e ganhamos 3-0. Eu fiz um muito bom jogo. E pela essa importância e pelo significado que tinha na minha vida, este jogo também vai ficar na minha memória. Os dois anos foram os mais importantes da minha carreira como atleta profissional de voleibol, mas para a história do Benfica também. Eu penso que nós abrimos uma nova página na história do voleibol do Benfica e a seguir o Benfica teve outras grandes equipas e eu tive muito, muito sucesso nos campeonatos e nas taças de Portugal.